Olá, boas-vindas a mais um Momento Musical da Cultura Artística. Nosso Momento Musical de hoje é para tratar sobre o concerto do violonista Carlo Curatolo pela série de violão 2023 da Cultura Artística. Será o segundo de cinco concertos ao longo desta temporada de 2023 e, neste caso, teremos duas oportunidades para assistir a esse artista. A primeira delas é uma parceria da Cultura Artística com o Conservatório de Música de Tatuí e lá, no Teatro Procopio Ferreira do Conservatório, será realizado, no dia 15 de maio, às 20h, uma apresentação de Curatolo e, no dia seguinte, no dia 16 de maio, às 20h, no Teatro B32 de São Paulo, o mesmo programa apresentado em Tatuí será apresentado nesse teatro. Carlo Curatolo é um violonista italiano, vencedor de mais de 30 concursos internacionais e, entre eles, a edição 2021 do Festival Internacional de Violão de Koblenz. E já se apresentou na Áustria, Portugal, Reino Unido, Japão, Estônia, Finlândia, Alemanha, Eslováquia e Hungria. No ano de 2020, Carlo Curatolo lançou seu primeiro álbum, intitulado Heroica Italiana, que foi produzido pela Universal Music da Espanha e que recebeu excelentes críticas da mídia especializada. O Curatolo, como eu disse, vai fazer dois concertos pela Cultura Artística com o mesmo programa. Então, em ambas as apresentações, o repertório inclui obras de Fernando Sor, Guido Santórsola, Mário Castelnuovo Tedesco, Agustin Barrios e transcrições de Isaac Albenes para o violão. E para conversar conosco sobre esse repertório super interessante, nós trouxemos aqui Humberto Amorim, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, violonista e pesquisador, autor de dezenas de artigos e livros e foi o mais jovem autor a publicar pela Academia Brasileira de Música, com os títulos Heitor Villa-Lobos e o Violão, de 2009, e Ricardo Takuxian e o Violão. Humberto, seja muito bem-vindo a este momento musical. Muito obrigado, Helen. Prazer estar aqui com você, com a Vânia e os amigos e amigas da cultura artística. Humberto, eu gosto sempre de citar trechos das notas de programa que os nossos convidados preparam para as apresentações. E para quem já está acostumado, para quem já é nosso público há um tempo, sabe que todos os nossos convidados também assinam os textos que estão nos programas dos concertos das temporadas da cultura artística. Então você abre o seu texto dessas notas de programa com uma afirmação muito interessante, de que o repertório escolhido pelo Carlo Curattolo conjuga três dimensões singulares do violão. A expressão, o virtuosismo e uma dose de magia. E aí uma das tônicas desses concertos me parece ser a dos sons que evocam imagens, que nos levam a buscar relações com cidades, com paisagens e até mesmo com outras referências visuais. Mas apesar disso, devem existir outros pios condutores e eu gostaria que para a gente iniciar a nossa conversa, você comentasse de uma forma bem geral sobre o repertório que o Carlo Curattolo irá apresentar pela cultura artística. Pois não, Helen. Com prazer. Você definiu muito bem. O repertório do Carlo é definitivamente conjugado por essa dupla, inicialmente, condição, do virtuosismo que o violão pode provocar e da expressão que ele pode evocar. Geralmente, quando essas duas coisas combinadas se conjugam com força, a gente cria uma fricção que vai dar nessa dose de magia que a gente não consegue muito bem explicar com palavras, mas que a música e que as artes, de uma maneira geral, podem resultar. Então, definitivamente, um dos eixos é esse, que o repertório geral, global, peça a peça, do Carlo conjuga essa dupla expressão de virtuosismo e expressão musical, que vai resultar numa dose de magia. E isso ele faz com o que você definiu muito bem, num eixo que vai resultar em evocações de imagens permanentemente ao longo do concerto. Esse é um fio condutor, de fato, um segundo fio condutor, de fato, muito expressivo desse repertório do Carlo. Agora, há um terceiro fio condutor que, de uma certa maneira, dialoga com esses dois anteriores, a expressão virtuosismo e a dose de magia e o fato desse programa evocar imagens a todo momento, que é o fato que esse repertório está todo dominado pela latinidade, seja da Europa Latina, seja da América Latina. Porque os países representados no programa são todos tingidos por esses lugares que têm a latinidade dos sons, da culinária, da cultura, das letras, impregnada em suas culturas de uma maneira muito potente, muito forte. Então, a gente tem no programa dele Itália, Espanha, duas pátrias maters do violão na Europa Latina e depois nós temos aqui no Brasil Uruguai, representado pelo Santósola, Paraguai e uma dose de Brasil, porque muitos desses personagens que o Carlo irá tocar passaram pelo Brasil, tiveram anos de vida, de permanência no Brasil e se deixaram influenciar também pela cultura brasileira. Então, outro eixo que guia esse repertório, que eu acho muito interessante destacar, é que é um repertório todo guiado pela latinidade das letras, dos sons e da cultura marcada pelos países da Europa Latina e da América Latina representados no programa do Carlo. Uma outra questão que também é interessante, para além desse aspecto, dessa ênfase latina no programa que o Carlo Curatolo selecionou para as apresentações pela cultura artística, é a questão das conexões entre compositores. Então, por exemplo, Curatolo abre a apresentação dele com a Fantasia e Variações Brilhantes, Opus 30, do Fernando Sor, que é uma referência, um compositor referência para o violão. Tanto porque ele deixou uma obra didática como legado, mas também porque ele foi um grande virtuoso e do instrumento, enfim. E você comenta um aspecto que é interessante, né, de correspondências entre compositores, que é algo que é mais comum do que muitas vezes a gente pode imaginar. E aí você comenta o seguinte, que existe um eco do Fernando Sor em Santórsola. Então, eu gostaria que você ampliasse um pouco essas ideias e, além disso, apontasse quais características que a gente pode encontrar como comuns na obra desses dois compositores. Oi, Helen, muito interessante essa sua colocação, porque ela abre perspectiva para um dos mais sutis, interessantes e profundos elos na conexão desse repertório costurado pelo Carlo para as apresentações que ele fará pela cultura artística aí em São Paulo e em Tatuí. Às vezes, essa costura de personagens e de repertórios é bastante explícita no repertório. E, às vezes, ela é muito sutil. E eu acho que o grande mérito do programa do Carlo é que, além de um programa belíssimo, desafiador e muito musical, esse programa é todo muito sutilmente costurado por essas delicadezas, por essas sutilezas, das quais você acabou de mencionar uma, que é como dialogam a obra do Fernando Sor e do Guido Santórsola no programa. A Fantasia e Variações Brilhantes Opus 30 do Sor é uma obra canônica, já do repertório violão do século XIX, uma das obras mais belas do nosso repertório nesse século. E a, ainda pouco conhecida, Sonata IV, do Santórsola, também é uma obra-prima do instrumento. E, curiosamente, essas obras-primas são separadas por 150 anos. A Fantasia do Sor foi composta em 1828 e a Sonata do Santórsola foi composta em 1977. Portanto, são obras que estão definitivamente distantes, tanto estilisticamente, porque há uma concepção muito moderna na obra do Santórsola e uma concepção muito clássica na obra do Sor, quanto temporalmente, porque elas estão separadas, então, por 150 anos. Mas há um diálogo muito sutil. E é curioso, quando você estava fazendo essa pergunta, me veio à mente a ideia de que essa sugestão começa pelo nome, inclusive, porque as sonoridades e as letras do nome de Sor estão ali dentro do nome de Santórsola. Sor está ali meio que embrenhado dentro do nome de Santórsola. E essa mesma evocação imagética e essa mesma correspondência nominal pode ser identificada nas obras de uma maneira muito sutil e profunda, que é pela quantidade de expressões musicais que internamente elas evocam. Duas peças estilisticamente e temporalmente tão distantes, mas que se conectam pela natureza das imagens musicais que evocam. Então, isso eu acho uma correspondência muito sutil, muito profunda, e que é muito identificável quando a gente escuta as obras em sequência. É como se aquele tema inicial, remitente de notas repetidas, da fantasia do Sor, continuasse soando durante todos os três movimentos da sonata do Santórsola. Embora o desdobramento musical, estilístico, de técnicas, inclusive expandidas na sonata do Santórsola, vá em passos muito além do que aquilo que foi capaz de alcançar a fantasia do Sor, aquelas notas iniciais continuam ali reverberando no sentido de que também provocam imagens musicais permanentes e perempitórias. Então, é essa conexão que eu vejo entre as duas peças, muito mais no sentido daquilo que evocam podem provocar potencialmente de forma musical do que propriamente numa conexão estilística ou temporal. Humberto, eu vou aproveitar que o tema, a temática das imagens, os sons e imagens, ainda está aqui na nossa conversa, e vou trazer uma das obras que também o Curátulo selecionou para o seu concerto pela cultura artística, que é um dos caprichos, um dos 24 caprichos de Goia para violão Lópolis, 195, do Castelo Novo Tedesco, que tem como título O Sono da Razão Produz Monstros. Eu acredito que de todas as obras é esta que tem a mais evidente relação com a imagem. Então, como é uma composição também muito importante no repertório violonístico, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa obra, sobre a relação entre o que Tedesco faz musicalmente e as próprias obras de Goia, por exemplo. Perfeito, Helen. Outra pergunta muito interessante, porque aí a gente tem a expressão maior dessa dança entre sons e imagens que o Carlo nos proporciona ao enredar esse programa que ele fará pela cultura artística. É um programa bastante magético, mas, como você própria disse, com muita propriedade, não há expressão maior dessa força magética do programa do que o número 18, dos 24 caprichos de Goia, que ele interpretará. Essas obras do Tedesco são verdadeiras obras primas do repertório, elas vêm sendo gravadas e tocadas pelos grandes intérpretes atuais do violão, mas esse número 18 é especialmente dramática e profunda, justamente porque essa expressão imagética encontra o seu relevo mais decisivo. O que o Tedesco propõe é aquilo que o Carlo capta, uma verdadeira dança entre sons e imagens, captando uma essência que é muito difícil de captar, Helen, que é o fazer artístico que pendula numa linha muito tênue entre aquilo que é uma glória, uma paz e um tormento, um sofrimento. E isso está muito representado, você pediu para comentar, a imagem que inspira a música, isso está muito expresso no quadro do Goia. Como você própria disse, o sono da razão produz monstros. O próprio título já é bastante indicador dessa linha pendulante entre glória e tormento. E esse título remete justamente a esse quadro no qual um personagem reposta uma cabeça que está rendida e atormentada em uma mesa, se coloca ali naquela mesa deitado, sobre ela, entre escritos, há alguns escritos na mesa, provavelmente obras que ele está tentando escrever, e assombrações representadas por monstros voadores que estão circulando, circundando a sua cabeça. Então, essa é uma sugestão muito nítida, parece-me, proposta pelo Goia, de que esse fazer artístico está caminhando sempre nessa linha tênue, nesse paradoxo entre a assombração e o êxtase. E o Tedesco concebe uma música, ao mesmo tempo, por isso, redentora e agonizante, o que dá um eixo de profundidade, de beleza, de surpresa para essa composição absolutamente incrível. Então, esse é mais um aspecto do programa do Carlo, em que ele reforça o contato do violão e da música com outras artes, especialmente com as imagens, que merece ser reforçado como um aspecto imperdível desse programa do Carlo. Com essa peça, de uma maneira mais profunda e definitiva, ele consegue trazer para nós esse paradoxo da arte como um fazer, ao mesmo tempo, glorioso e tormenta, imerso num berço de tormenta. Por isso, eu acho também que essa peça é um dos aspectos mais imperdíveis, não só pela sua beleza, pela sua construção bastante refinada, muito, verdadeiramente, uma das obras-primas do repertório, muitos a consideram a mais profunda dos 24 Caprichos de Goia, mas esse é um dos aspectos que torna esse programa do Carlo definitivamente imperdível. Humberto, outra questão, outra afirmação, que pode ser uma afirmação polêmica dessas notas de programa, na verdade, a polêmica são sempre boas, elas nos fazem pensar. Você comenta o seguinte, o Carlo Curatolo vai trazer como repertório algumas transcrições de obras de Isaac Albénis que foram escritas originalmente para piano, mas transcritas para violão, alcançaram uma grande importância e até mesmo, acho que, maior repercussão a partir das transcrições para violão. E aí você afirma que, muitas vezes, algumas obras transcritas para violão parecem mais orgânicas em suas cordas do que nos instrumentos originais, e é o caso, conforme você afirma, dessas obras que o Curatolo traz, essas transcrições de Albénis. Eu gostaria de falar sobre os transcritores, especialmente. Serão três obras transcritas pelo Miguel Liobé, pelo John Williams e pelo próprio Carlo Curatolo. O Carlo Curatolo nós já vamos conhecer em concerto, mas eu gostaria agora de me ater aos dois primeiros transcritores, que é o Miguel Liobé e o John Williams. Primeiro, qual a importância deles para o cenário do violão e o que eles trouxeram para o mundo violonístico e para os violonistas? Não só como transcritores, mas na atuação no meio violonístico desses dois artistas. Primeiro, Helen, quero lhe agradecer mais uma pergunta muito instigante, e essa com essa dose de polêmica, e uma afirmação que vem se tornando muito comum nos ambientes violonísticos nas últimas décadas. Acho que muitas vezes as obras para violão transcritas podem eventualmente soar de maneira mais orgânica ou mais natural do que eventualmente em seus instrumentos originais. E aí a comparação é direta, muitas vezes, com o piano, que grande parte do repertório transcrito é justamente de obras para piano. Quero me desculpar aqui com você se essa afirmação soa um pouco arrogante, dos violonistas, perante os violonistas, mas eu não posso deixar de dizer que a Astúrias no violão, por exemplo, do Albênis, tem um caráter, me parece, muito mais orgânico do que no piano. Albênis, que me perdoe, e os pianistas e as pianistas também. E isso não é fruto de um acaso, Helen, não é uma defesa do violão ou dos violonistas fortuita. Ela é, de fato, uma construção histórica muito decisiva que passa pela sua pergunta final, de quem são esses personagens que vão lá a determinados repertórios compostos para outros instrumentos e dão a ele um caráter, muitas vezes, orgânico, natural e fluido, que muitas vezes iguala ou mesmo perpassa, ultrapassa o repertório original. E aí a gente vai ver que, desde o século XIX, início do século XX, os grandes nomes do violão, muito por uma necessidade de afirmar o violão como um instrumento de concerto, ou seja, capaz de tocar aquele repertório já canônico na música de conceito e em outros instrumentos, que o violão era, assim, um instrumento capaz de defender esse repertório em qualquer espaço sociocultural. Então, os grandes nomes históricos do violão, desde o século XIX, se dedicaram à tarefa de transcrever. E os nomes que você citou, Miguel Llobet e John Williams, agora já respondendo a sua pergunta final, são nomes dos mais representativos e destacados em seu tempo. Miguel Llobet pertence à geração espanhola, que a gente pode colocar ali numa tríade. Miguel Llobet, André Segovia e Regino Sanz de la Maza, que foram responsáveis por, não somente na Espanha, mas trazer o violão para um outro patamar no início do século XX, a partir de meados do início do século XX, com esse instrumento capaz de reproduzir os grandes clássicos canônicos do repertório da música clássica, na música de concertos. Então, Miguel Llobet faz parte dessa primeira grande geração que faz com que o violão atravesse a um outro patamar de aceitação dentro de determinados espaços, nos quais antes a sua circulação era restrita, ou mesmo inexistente. E o John Williams, que pode ser considerado ali a grosso modo um herdeiro da tradição do Segovia, junto com o Julian Brin, porque depois do Segovia, ainda dentro do século XX, John Williams e Julian Brin são que levam, continuam a levar esse patamar do violão a outras esferas, herdando esse legado de Miguel Llobet, de André Segovia e de Regino Sanz de la Maza. John Williams e Julian Brin também estão dentro dessa mesma perspectiva, também foram transcritores muito prolíficos e que contribuíram decisivamente para o violão dentro dessa perspectiva, não somente por serem os grandes virtuosos da segunda metade do século XX no violão, mas também porque, através do trabalho de transcrição, esse legado herdado de Miobet, de Segovia, de Regino Sanz de la Maza, pôde efetivamente, para as gerações seguintes, se consolidaram ainda mais. Então, eu diria que a importância deles no cenário do violão não são somente a de serem alguns dos virtuosos históricos mais importantes da história do instrumento. Todos esses personagens citados se encontram dentro dessa categoria, não só o Miguel Llobet e o John Williams, mas os personagens coetâneos que estavam ali fazendo essa dança com eles, o Segovia, o Regino Sanz de la Maza e o Julian Brin, só para a gente citar nomes mais icônicos. Mas também porque, através da transcrição, essa herança que o violão recebe desde o século XIX consegue se consolidar. A de que o instrumento é capaz de tocar os grandes clássicos, é capaz de defender um repertório de concerto em qualquer espaço sociocultural, incluindo aqueles da música de concerto, e é capaz de estabelecer parâmetros musicais, muitas vezes iguais ou superiores aos instrumentos para os quais aquele repertório foi destinado. Que isso não soe uma ofensa aos amigos e amigas pianistas, mas, de fato, quem não se emocionar mais com uma história estocada ao violão... Bem, não quero desdobrar a polêmica, mas é, de fato, uma expressão musical muito forte esse repertório espanhol, sobretudo, transcrito para violão. De maneira nenhuma, Humberto. Inclusive, é algo que eu volto e meia aqui na série de violão, eu comento sobre a versatilidade do violão como instrumento e a criatividade também dos violonistas e o interesse por essa busca também, por um repertório que não só aquele que é escrito para o instrumento. Isso eu acho que é uma capacidade ímpar do violão, é um instrumento ímpar por isso, por essa disposição dos violonistas e, ao mesmo tempo, por essa capacidade de um instrumento absorver transcrições das mais diversas e, muitas vezes, tornar essas transcrições as versões mais conhecidas até do grande público de determinadas composições. E falando sobre... Para a gente terminar a nossa conversa, gostaria de falar um pouquinho sobre a obra de um compositor que é muito conhecido, que é o Augustin Barrios. Na verdade, o curátulo começa com uma obra de compositor violonista virtuosa, que é o Fernando Sor, e vai concluir os seus concertos com Um Sonho na Floresta, que é uma composição do Paraguai Augustin Barrios. Ele é um representante latino-americano, nessa noite, que tem em sua obra uma forte influência da música popular do seu país. E é um lado que, muitas vezes, passa um pouco despercebido. eu gostaria que você abordasse rapidamente, falasse um pouquinho sobre essa questão da conexão entre o Barrios e a música paraguaia, a música popular paraguaia, a música folclórica paraguaia. Muito obrigado, Ellen. Mais uma interessante pergunta, porque ela abre perspectiva de a gente mergulhar não somente na conexão do Barrios com a música típica do Paraguai. Mas eu diria até que é um elo um pouco mais profundo da conexão do Barrios com a música profunda da América Latina. O Barrios foi uma espécie de esbravador, um bandeirante do violão na América Latina, que, embora a sua base tivesse sido no Paraguai, tenha sido no Paraguai, ele, de fato, percorreu como um nômade musical, como um cigano musical, dimensões profundas da América Latina. O Brasil, por exemplo, cruzou literalmente de sul a norte. Então, andou por diversos países latino-americanos, recolhendo as suas impressões, as suas músicas, os seus folclores, as suas culturas, os seus jeitos de ser. E não é por acaso... Veja que coisa curiosa ela. O Barrios talvez seja o compositor latino-americano que tenha composto o choro mais famoso. O choro é uma música tipicamente nascida no Brasil, tipicamente brasileira, mas ele, que viveu vários anos aqui no Brasil, compôs, em estados diferentes, compôs o choro da saudade, que talvez seja o choro mais conhecido do repertório do violão. O choro mais conhecido e, certamente, um dos mais tocados no Brasil e fora do Brasil. Então, além da conexão com o Paraguai, das raízes profundas da cultura e da música paraguaia, eu diria que o Barrios também apresenta uma profunda conexão com as raízes e a cultura da música latino-americana, de uma maneira geral. Brasil, República Dominicana, todos os países latino-americanos vizinhos ao Paraguai e ao Brasil pelos quais ele passou. É realmente uma vida bastante profunda, que vai nos revelando, através da música, que o sonho na floresta é um exemplar bastante nítido e forte dessa representatividade musical latino-americana, diversa, não só de uma localidade, mas desse continente latino-americano. O sonho em La Floresta é, literalmente, uma expressão dessa música latino-americana de raízes profundas, ali nas entranhas, de onde parecem brotar ali temas, ao mesmo tempo, muito viscerais e cheios de ternura. Essa coisa que a gente tem aqui na latino-americana, essa função interna de ter uma visceralidade ao mesmo tempo em que há uma ternura, uma doçura. Então, acho que a música do Bairros, uma das mais representativas desse sonho latino-americano, dessas entranhas profundas dessa terra, marcada pelo sofrimento, mas, ao mesmo tempo, pelo êxtase de ser, eu acho que está representada nessa obra que o Carlos vai fechar o programa, As Raízes Profundas de uma América Latina Sempre Visceral e Doce. É como eu definiria essa conexão da expressão dessa música na sua relação com a cultura latino-americana. Humberto Amorim, muito obrigada pela sua presença e por essa conversa tão rica de informações. Eu tenho certeza de que quem assistir aqui a nossa conversa vai ter uma escuta diferente e ampliada desses conceitos do Carlo Curatolo. Agradeço mais uma vez o convite e estar aqui com você, Helen, com a Vânia, com a equipe competentíssima da cultura artística e ratifico o convite para que os colegas e as colegas de São Paulo prestigiem esse concerto duplamente. Primeiro porque é um artista absolutamente impertível, um dos mais prestigiados da nova geração de violonistas. Poucos violonistas hoje no mundo têm a quantidade de prêmios e da importância dos prêmios que o Carlo Curatolo tem. É certamente um artista imperdível, independente do repertório que toca. Mas, além disso, se soma um repertório absolutamente mágico, imperdível, na qual a gente consegue conjugar, como você bem disse no início de nossa conversa, essa expressão do que o violão pode mais, como virtuosismo, musicalidade e dose de magia. Então, realmente, fica expresso o convite para quem puder assistir esses imperdíveis concertos do Carlo em São Paulo. Bom, e fica o convite a vocês, concerto do violonista italiano Carlo Curatolo pela série de violão 2023 da cultura artística em duas datas. No dia 15 de maio, às 20 horas, no Teatro Procópio Ferreira, do Conservatório de Itatui, em parceria da cultura artística com o conservatório, entrada franca nesse primeiro concerto, e no dia 16 de maio, às 20 horas, em São Paulo, no Teatro B32. Nós esperamos por vocês lá! E aí e aí E aí Obrigado.